Para eu gritar, Santo Andávio já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, já está um garrão Para eu gritar São João, São João e todos os milagres têm igual Os milagres têm igual Conservação da alegria O povo do Portugal, o povo do Portugal Não há nenhuma senhora Esse é a minha Meu rico São João, Santo Andávio já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Sacar um pão Para eu gritar São João, Santo Andávio já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, Santo Andávio já se acabou São João, Santo Andávio já se acabou Olha pra lá Oh meu São João bonito Que bonito, que bonito que ele é, que bonito Cantem comigo, vai lá O seu espírito é castreiro E o seu cordeirinho ao pé Não há nenhum Oh queridas, eu já não canto isto há mais trinta anos São João, São João, Santo Andávio já se acabou Olha lá as gaitas, já disse as gaitas Tá cá um balão para eu brincar Os abelos devem se acabar Seja eu, seja eu, seja eu Tá cá um balão para eu brincar Ai que esta rasca desta orquestra nunca mais acaba Tá-se a acabar Seja eu, seja eu, seja eu Tá cá um balão para eu brincar Oh queridos, eu já não cantava isto de 1900 e isto é do tempo de Judas